Foi lançada recentemente a versão 30.2 do OBS Studio com muitas novidades. Eu já fiz um vídeo mostrando essas novidades aqui no canal, vai estar aqui na descrição o vídeo para vocês, mas hoje você vai aprender a instalar do zero. Além de instalar do zero também, se você quiser atualizar o seu OBS, eu vou te ensinar e para atualizar você vai precisar fazer backup. Então nesse vídeo você vai ver tudo isso, como instalar do zero, como fazer um backup e como atualizar com segurança. E se você curtir, apoie o vídeo deixando um gostei, comente, compartilhe. Qualquer problema você posta aqui nos comentários e saiba também que eu presto uma consultoria particular onde eu acesso o remoto do seu computador e faço toda a configuração para você. Então se você não quiser ter esse trabalho, entre em contato comigo e vamos ao vídeo. Como vocês podem ver aqui no site oficial, nós estamos na versão 30.2. Se você quiser baixar logo a versão 30.2, basta você baixar aqui a versão instalador ou a versão zip. E caso precise baixar uma versão anterior, clique aqui em lançamentos anteriores. Aí você vai escolher a versão que você quer e baixa. Eu vou deixar aqui o link da 30.2 e da 30.1.2, que são as melhores versões até agora. Bom, vamos baixar aqui o instalador. Como vocês podem ver aqui, ele já baixou o instalador. Eu, se eu for instalar agora, ele vai pedir para eu fechar o meu OBS. Mas você aí simplesmente vai clicar, vai dar avançar até o final. No meu caso aqui, ele pediria para eu poder desligar o meu OBS. E se eu desligar o OBS, eu não tenho como gravar. Então eu vou fazer esse processo de avançar, avançar, avançar até o final. E depois eu volto com ele instalado. Bom, esse processo inicial de instalação, avançar, 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 só serve para quem nunca instalou o OBS ou quem não tem preocupação em guardar nenhum tipo de backup. Se você precisa guardar seus backups, observem aqui. Eu tenho câmera, tela, outra tela para poder fazer tipo slide. Então eu tenho aqui minhas cenas. Tenho minhas fontes, minhas configurações de áudio e preciso salvar. Para salvar isso aqui, você vai vir aqui em perfil, exportar. Depois, vai salvar em um arquivo, no caso vai salvar em uma pasta. Eu vou criar uma pasta chamada OBS Studio. Backup. Pronto, ele lançou nessa pasta aqui o perfil, que é o padrão. E agora eu vou em coleção de cenas e vou exportar. Quando eu exportar, eu vou novamente escolher aquela pasta. E ele exportou. Dentro dessa pasta aqui, ele está colocando para mim o perfil e a coleção de cenas com o nome padrão. Quando você vem em um OBS que não tem a sua coleção de cenas e não tem seu perfil, você vai importar, ou seja, vai restaurar o backup e só vai apontar. No caso do perfil, você aponta para dentro da pasta. E no caso da coleção de cenas, você vai importar o arquivo da coleção de cenas. Você vai escolher aqui através desses três pontinhos. Vai vir aqui em backup, padrão e vai clicar em importar. Agora você vem em coleção de cenas e coloca padrão. No caso, o nome da sua coleção de cenas e o perfil também. E aí ele vai fazer toda a configuração como era antes. Esse processo aqui é para você que tem a sua coleção de cenas e quer atualizar. Você faz o backup antes e depois instala o OBS. E depois você vai importar seu perfil e sua coleção de cenas. E aí, está gostando do vídeo? Se você está gostando, não custa você apoiar e deixar um gostei no vídeo. E lembre, caso você queira que eu faça a sua configuração, entre em contato comigo, pois eu peço consultoria particular. E vamos lá, vamos continuar agora para a parte mais importante do vídeo. E para você que tem o OBS Studio e tem plugins instalados, a ordem é outra. Primeira coisa, você vai fazer o backup, no caso aqui da coleção de cenas e do perfil. Faz o backup primeiro. Depois você vai desinstalar o seu OBS, instalar a nova versão. Depois você vai instalar todos os plugins. E só depois você vai vir aqui em perfil e importar. Então, para você que tem plugin, você precisa primeiro fazer uma instalação limpa do OBS. Colocar os plugins, ver se ele está funcionando. E depois de testar os seus plugins, você vai importar o seu perfil e sua coleção de cenas. Se você fizer antes, não vai funcionar. Tem alguns plugins que não vão funcionar na 30.2. A maioria vai, a maioria que eu testei funcionou. Mas, se você encontrar algum que não funcionou, você pode postar aqui nos comentários que a gente vai testar. E para você que precisa instalar um plugin, mas não sabe como é que você vai achar o vídeo para te ensinar isso, simplesmente você vai vir aqui no meu canal. Ou no próprio YouTube, você vai buscar por Abrigo76 e o plugin. Por exemplo, MultiRTMP. Colocou o nome do canal, colocou o nome do plugin, vai aparecer. Por exemplo, MovieTransition. Colocou o nome do plugin, colocou o nome do canal, vai aparecer. E você assiste o vídeo e faz a sua configuração através dele. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você ficou com qualquer dúvida, comente aqui embaixo. Se você precisar de qualquer ajuda, também tem nosso grupo lá no WhatsApp. Os links estão aqui na descrição. E lembre-se da nossa consultoria particular. Se precisar, entre em contato comigo. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho